Nesse vídeo você vai conhecer uma nova ferramenta de inteligência artificial para criar vídeos rápidos de forma grátis. Vou te mostrar como você pode utilizar essa ferramenta para montar os seus vídeos para canais no YouTube, por exemplo, e também para redes sociais. Mas não para por aí, também vou te mostrar como você pode adicionar um avatar falante da sua própria foto nesse vídeo ou escolher um avatar existente já na plataforma. Ei pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Mari e estou aqui para te ajudar com a criação do seu conteúdo. A única coisa que eu vou te pedir é que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um amigo, me deixe um comentário. Isso já vai me ajudar bastante a crescer o canal por aqui e eu vou ficar bastante motivada em trazer novos conteúdos como esse para você. Essa ferramenta de inteligência artificial até um tempo atrás não era uma ferramenta de inteligência artificial. Inclusive eu já te ensinei a trabalhar com ela aqui no canal, a criar vídeos da mãozinha desenhando, por exemplo. Eu sempre gostei de utilizar essa ferramenta, inclusive no meu curso tem um módulo completo onde eu te explico todos os detalhes do programa grátis para criar vídeos mais completos da mãozinha desenhando. Se você ainda não conhece o treinamento, basta você me chamar no Instagram ou até mesmo clicar aqui no primeiro link da minha descrição. Lá você vai conhecer mais de 20 módulos que já existem dentro do curso e muito conteúdo top para a criação dos seus vídeos, monetização de canal no YouTube, estratégias, dicas, novidades e ideias de canais. O nome dessa ferramenta é Mango Animate. Como eu falei, até um tempo atrás ela não era uma ferramenta de inteligência artificial, mas foi atualizada. E agora eles lançaram essa possibilidade de criação de vídeos rápidos de forma grátis. Bora agora então criar os nossos vídeos com inteligência artificial do Mango Animate de forma grátis. Essa é a nova cara do Mango Animate. E logo aqui eles colocam o melhor gerador de vídeo com inteligência artificial para vídeo de avatar falante de texto. O que é que isso significa? Que você pode criar vídeos a partir de um texto, adicionar avatar falante, criar vídeos com um roteiro e tudo isso de forma grátis e também de forma rápida. O Mango Animate já trabalhava com alguns programas de edição. Inclusive eu já te ensinei aqui no canal e também te ensino no curso de forma mais detalhada a trabalhar com o programa da mãozinha desenhando desse site. Mas agora eles atualizaram para você criar também vídeos com IA. E aqui existem várias opções, tá bom? Você pode criar vídeos explicativos, vídeos informativos, colocar avatar falante, utilizar avatar 3D animado. São muitas as opções que você tem aqui para você criar vídeos para o seu canal no YouTube ou para as suas redes sociais. Sobre a questão de preços, ele aqui fala que o Mango Animate é um criador de animações gratuito. Ou seja, para você criar inclusive vídeos com inteligência artificial você não vai precisar pagar nada até esse exato momento. E o passo número 1 para você começar a criar os seus vídeos é você fazer o seu login aqui na ferramenta. Então você vai clicar aqui para se inscrever e você vai escolher uma conta do Google para fazer o seu login, tá bom? Depois que você fizer o seu login, aí você já vai poder criar os seus vídeos no Mango Animate. Para começar a criar, basta você clicar aqui nessa opçãozinha de criar vídeos com IA. E nesta parte daqui você tem algumas opções. Quais são essas opções? Primeiro, você pode escolher logo o formato do seu vídeo. Se você quer um formato na vertical, por exemplo, para redes sociais. Ou se você quer um formato de vídeo horizontal para um canal no YouTube, por exemplo. Nesta parte aqui de cima você tem as opções de criação de vídeo. Você tem a opção de criar um vídeo a partir de um texto. Você tem a opção de criar um vídeo a partir de um texto e imagem. Você tem a opção de criar um vídeo com um avatar falante. E você tem a opção de criar o seu próprio avatar falante. Ou seja, fazer a sua própria foto falar. Eu vou te mostrar como você vai utilizar cada uma delas. E depois vamos conferir os resultados. Então vamos lá. Primeiramente vamos criar um vídeo, por exemplo, explicativo para um canal no YouTube. Eu vou escolher esse vídeo daqui. Agora eu vou colocar aqui, no caso, um script sobre alguma receita saudável. Tá bom? Vamos supor que você aí está trabalhando com receitas saudáveis. E você pode utilizar então esse template para fazer isso. Então aqui você tem essa opção de colocar uma intro. Vamos colocar assim. Olá, veja as receitas saudáveis do momento. Nesta parte você vai colocar o script do vídeo, que no caso seria a receita. Como eu não tenho nenhuma receita agora aqui, eu vou procurar rapidamente uma receita saudável, tá? Vamos pegar aqui esta primeira receita. Vamos ver este pão. E agora é só colar tudo aqui, tá bom? Você pode inclusive aqui personalizar, tirar algumas coisas. E inclusive você pode fazer isso daqui com inteligência artificial, tá? Eu estou fazendo aqui de uma forma rápida com você, mas você pode utilizar aí o chat GPT para fazer o seu script e apenas copiar e colar ele aqui. Outra coisa importante é que você precisa criar um roteiro, um script de até 800 caracteres, tá bom? Então se você estiver fazendo um vídeo aí muito longo, você precisa criar vários vídeos e depois juntar em outro programa de edição. É só isso que você precisa estar atento no momento de criar o script do seu vídeo, ok? Agora vem a parte da voz. E algo bem interessante aqui, que eu achei bem legal, é que eles fizeram uma integração com o Eleven Labs. Eleven Labs é outra ferramenta de inteligência artificial geradora de vozes. Então aqui você pode escolher se você quer utilizar as vozes do Mango Animate ou se você vai escolher as vozes do Eleven Labs. Então você vai escolher aqui uma voz e vai confirmar. Depois você vai escolher aqui a fonte do seu vídeo, tá bom? O texto que ele vai adicionar, você pode modificar aqui a fonte e pode também modificar aqui o tamanho. Feito isso, você vai partir agora para esta opção de resolução. Você pode definir logo aqui a resolução do seu vídeo e pode escolher uma música também. Se você estiver criando esse vídeo para o YouTube, eu recomendo que você deixe esta opção sem música. Até porque a gente não sabe até onde essa música que eles colocam aqui está livre de direitos autorais. E o YouTube é bem complicadinho para essa questão de direitos autorais, ok? Feito isso, é só você clicar agora aqui para criar o seu vídeo e aguardar alguns minutinhos. Eu já testei vários vídeos aqui e a renderização é bem rápida. Você não precisa passar horas aí esperando esse vídeo estar pronto para você. E eu acredito que isso é porque a ferramenta ainda é nova, poucas pessoas conhecem dessa atualização. Então se você estiver criando seus vídeos agora, vai ser bem rápido, vai agilizar o seu processo de criação de conteúdo. E você vai poder criar vídeos muito mais rápido. A segunda forma de criar o seu vídeo aqui no Mango Animate com inteligência artificial é adicionando um avatar falante. E olha só como você vai fazer esse vídeo. Você vai clicar nesta opçãozinha daqui. E agora você vai escolher o vídeo, o template com um avatar falante. Eu gostei muito dessa bonequinha, então eu vou utilizar ela para fazer o meu vídeo. E agora eu vou novamente personalizar esse vídeo daqui. Eu posso primeiramente personalizar o tamanho do meu avatar e a direção onde eu vou colocar ele no meu vídeo, tá bom? Posso aumentar, diminuir, posso deixar ele do jeito que eu quiser. Posso trocar o background, tá? Clicando aqui do lado em background eu posso escolher um background ou trazer um background personalizado para colocar aqui. E posso também trocar o avatar. Eu posso escolher esses avatares daqui mais realista. Ou escolher uma foto das que já existem aqui para substituir este avatar. Feito isso, eu vou agora personalizar o meu script. Sempre que você for criar um novo vídeo aqui, ele vai puxar as informações que você já fez no vídeo anterior. Então, você precisa estar atento em trocar essas informações daqui, tá bom? Olá, tudo bem? E aqui eu vou colocar o meu novo texto, tá bom? Obrigada por assistir. Beleza. Agora vem a parte da voz, tá bom? Do mesmo jeito eu posso escolher aqui uma voz do Eleven Lapse. Ou posso deixar uma voz aqui do Mango Animate no idioma, no sotaque português, tá? Se você não tiver problema aí com a questão do sotaque. Aqui, apesar de que alguns textos vão ser lidos de uma forma bem natural pelas vozes do Eleven Lapse. Então, você escolhe uma voz do Eleven Lapse. Agora, eu aqui tenho outra configuração. Além da resolução e da música, eu posso escolher aqui o formato desse vídeo também. Se eu quero um formato pro YouTube ou um formato vertical para as minhas redes sociais, ok? Feito isso, é só você clicar aqui para criar este vídeo. E agora, você também pode fazer o seu próprio avatar. Você pode escolher a sua própria foto e fazer ela falar. Eu já trouxe vários vídeos aqui no canal te ensinando a criar avatar falante da sua própria foto em outros sites, em outras ferramentas. Mas nessa ferramenta, o diferencial é que você não vai precisar de créditos para estar criando um único vídeo da sua foto. Você pode criar vários vídeos. Você não precisa ter essa questão de créditos, essa limitação para criar o seu conteúdo. E veja como você pode fazer isso. Nesta parte, você vai selecionar essa opção daqui, ó, de foto, tá bom? Aqui, é importante que você suba uma foto de frente. Você não pode trazer uma foto de lado, uma foto escura, com muitas sombras. Precisa ser uma foto clara, de frente, que esteja bem visível, os olhos, a boca, o nariz, para que a inteligência artificial possa identificar e fazer o movimento facial desta imagem, desta foto, ok? Então, você vai escolher a sua foto e vai jogar ela aqui. No meu caso, eu escolhi esta foto, tá bom? E agora, eu vou partir para a personalização. Nesta parte daqui, eu posso deixar um texto e posso também trazer um áudio. O que é que isso significa? Eu posso gravar um áudio com a minha própria voz, ou até mesmo criar um áudio lá no Eleven Lapse, e jogar esse áudio aqui. Ou, caso contrário, eu posso escolher as vozes aqui do Eleven Lapse, ou as vozes do Mango Animate, para fazer esse trabalho para mim. Então, perceba que você tem essas duas opções, tá bom? Colocar o seu texto aqui, escolher uma voz, ou trazer o seu próprio áudio e jogar ele aqui. Eu vou deixar esta opção e vou gerar, então, esse vídeo aqui para mim, clicando neste botãozinho aqui de criação. Como eu falei, o processo de renderização é bem rápido nesta ferramenta. Inclusive, todos os vídeos que eu criei agora aqui com você já foram renderizados em tempo real, no tempo que eu estou gravando aqui esse vídeo. E já estão prontos para eu baixar. Então, você não vai precisar aí esperar uma eternidade para você poder baixar esse vídeo e ter ele aí nos seus arquivos. É bem rápido mesmo o processo de criação e de renderização do vídeo aqui no Mango Animate. Bora agora conferir os resultados. Para você ver os vídeos que você já criou, basta você clicar aqui em História, tá? E aqui nesta opçãozinha de categoria, vão estar os vídeos que você fez pela categoria. Então, você clica aqui em Todos, que vão aparecer todos os vídeos que você já fez aqui na ferramenta. Aqui temos o vídeo da nossa foto falando. Temos aqui o segundo vídeo que a gente fez com aquele avatar fofinho, estilo desenho animado. E temos o primeiro vídeo, que foi o vídeo explicativo das receitas saudáveis. Então, vamos dar um play aqui para a gente escutar para ver como ficou? Reúna todos os ingredientes. Coloque a farinha de aveia, o polvilho doce, o sal e o fermento em uma tigela e misture. Olá, tudo bem? Desse jeito, você vai fazer um vídeo rápido com o avatar falante. Se inscreva no canal para não perder conteúdos como este. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. A gente se vê numa próxima. Tchau!